Declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos parlamentares que façam o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A Ana Paula me falou. É possível fazer em conjunto? É porque a nossa está posterior. Dando sequência aqui, tá, gente? Mas não pode incluir oficialmente a Minas e Energia como um visitante? Dá outra vez. Eu sou convidado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 1973, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a visita à Agência Nacional de Águas em Brasília e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico no município do Rio de Janeiro para reivindicar soluções para a elevação do nível do Largo de Furnas com vistas nas atividades produtivas e do turismo no seu entorno. Autor deputado Cássio Soares. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão número 1975, barra 2019. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de repúdio ao ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. e à diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, pelo não comparecimento nem envio de representante à terceira reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia desta Casa, que teve por objetivo debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a visibilidade e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica, realizada em 13 de maio de 2019. Autor deputado professor Clayton. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão número 1977, barra 2019. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas à Agência Nacional de Águas, a ANA, e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica. Autor deputado professor Clayton. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1976, barra 2019. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica. Autor deputado professor Clayton. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1974, barra 2019. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que se torne público o estudo de análise técnica dos níveis do Lago de Furnas, concluído no mês corrente. Mencionado pelo senhor Marcelo Roberto Rocha de Carvalho, representante do senhor Luiz Carlos Sioc, presidente da empresa de Furnas, durante a audiência pública realizada nesta data, que teve por objetivo debater a situação dos níveis baixos em que o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica. Autor, deputado professor Clayton. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda sem número. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja articulado em parceria com as empresas e entidades representativas do setor minerário do Estado, a criação de um fundo privado do desenvolvimento de PDI, da Mineração e Atividades Econômicas afins com gestão participativa, tripartite, setor produtivo, entidades de pesquisa e governo estadual, a partir de recursos arrecadados das mineradoras por meio de mecanismo de renúncia fiscal condicionada à contribuição ao referido fundo. Autor, deputado, repórter Rafael Martins e deputado Guilherme da Cunha e deputado Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à CPI de Moronadinho da Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para a proposição de instrumentos legais que tornem obrigatória a aplicação de parcela das receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, auferidas pelos poderes públicos em ações relativas à diversificação econômica ao desenvolvimento mineral sustentável e ao desenvolvimento científico e tecnológico de municípios ou territórios mineradores, eventualmente por meio da criação de um fundo de diversificação econômica de municípios mineradores com gestão compartilhada entre as três esferas de poder. Autor, deputado, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e deputado Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado a CPI de Brumadinho da Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para que seja apresentado o projeto de lei que estabeleça como obrigação do minerador a continuidade da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, nos 24 meses subsequentes ao da paralisação ou da redução significativa da extração mineral motivada por esgotamento da jazida, incidentes técnicos, sinistros ambientais, suspensão de atividades por órgão ambiental ou ordem judicial, admitida redução paulatina da contribuição a partir do 12º mês da paralisação. Autor, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a visita à sede da Prefeitura no município de São Gonçalo do Rio Abaixo para conhecer as ações e determinações do Poder Municipal relativas à aplicação das receitas oriundas da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, em especial as medidas voltadas para a diversificação da economia do município. Autor, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Último requerimento, ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada à audiência pública para conhecer as ações e determinações do Poder Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo relativas à aplicação das receitas oriundas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, SEFEM, em especial as medidas voltadas para a diversificação da economia do município. Autor, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais um requerimento ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à CPI de Brumadinho da Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para que sejam estudados mecanismos de prevenção da sonegação da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais SEFEM por parte das mineradoras com a devida inserção da legislação pertinente, em especial na definição de critérios de cálculo da contribuição. Autores, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a audiência pública para debater a previsão de encerramento da extração mineral no município de Itabira em 2028 e quais as perspectivas para a economia do município. Autores, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Último requerimento, ainda sem número. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, também em Belo Horizonte, pedido de providências para que a diversificação econômica nos municípios mineradores, calcada no desenvolvimento de serviços e produtos para a própria cadeia produtiva da mineração, seja proposta como meta de Estado no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e efetivamente refletido em programas de ações do Plano Plurianual de Ações Governamentais, o PPAG. Autores, deputados, repórter Rafael Martins, Guilherme da Cunha e Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Pergunto aos colegas deputados se alguém quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos nossos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos.